E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Chef de Cozinha e hoje eu vou ensinar um tempero pra vocês, um tempero coringa um tempero que você pode usar em diversas refeições como no arroz, no feijão, nas carnes, carne de peixe, carne de frango, carne bovina pode usar nas saladas e fica uma delícia o legal desse tempero é que ele pode ser conservado até 30 dias na geladeira ele também rende bastante porção, ele dá uns 5 ou 6 potes médios e isso vai facilitar bastante a vida de vocês pois vocês vão chegar da faculdade, vão chegar da escola, do trabalho com fome e não vão precisar ficar descascando ar, não vão precisar ficar descascando cebola já vai ter o nosso tempero pronto, saudável na geladeira que é só chegar, pegar o temperinho, passar nas carnes ou jogar no feijão, no arroz e preparar a sua comida então vamos ver o que a gente vai precisar pra fazer esse nosso tempero de hoje que vai facilitar a vida de todo mundo e além de tudo é muito saudável vem comigo para fazer o nosso tempero caseiro você irá precisar de alho salsinha azeite como sempre pessoal, os ingredientes, as quantidades dos ingredientes estão aqui na descrição do vídeo é só você clicar lá no link, você vai entrar no meu site, você pode imprimir ou anotar a receita como quem vai fazer essa receita é pessoas que querem uma praticidade maior? então eu vou dar duas dicas antes da gente começar a receita vou dar duas dicas de como a gente pode descascar a cebola sem a gente chorar, sem arder nossos olhos e também eu vou dar uma dica de como descascar o alho de uma maneira prática, rápida e fácil então vem agora, vamos ver como é que a gente faz isso aí bem, como a gente vai descascar dois quilos de cebola os nossos olhos sempre ficam lacrimejando né então eu vou ensinar pra vocês como cortar a cebola sem que você fique chorando aí você vai precisar de um fogo aceso do lado de vocês e você pode descascar aqui tranquilamente que você não vai ficar chorando não vai ficar com a olho ardendo e nada disso coloca assim bem perto aí você vai falar Alex, mas isso aí vai gastar todo o gás do meu fogão pessoal, se vocês não querem gastar o gás se vocês acham que vai ficar muito caro compre uma vela uma vela dá o mesmo efeito você coloca uma vela do lado e toda a substância da nossa cebola vai ser vaporizada pelo fogo e você vai cortar sem chorar, sem os olhos arder e tudo mais eu já cortei quase todas as minhas cebolas eu deixei essa por último pra vocês verem que funciona mesmo pode ver que enquanto eu vou cortando meus olhos estão normais vamos cortar ela em pedaços pequenos porque a gente vai levar pro liquidificador se não, pedaços muito grandes vai atrapalhar na hora de processar a nossa cebola na hora de liquidificar vou colocando aqui já está pronta aqui as nossas cebolas e como eu disse pra vocês se vocês não quiserem usar o nosso fogão o seu fogão aí na casa de vocês compra uma velinha deixa a velinha do lado conforme a substância da cebola for subindo de vez ela ir parar no seu olho ela vai ser vaporizada pela chama da vela ou do fogão agora eu vou dar uma dica pra vocês de como descascar o alho sem muito trabalho então agora pessoal nós vamos descascar os alhos aqui são seis cabeças de alho então pra descascar tudo isso aqui de alho de uma maneira fácil vocês podem ver que está com a pelinha aqui ainda vou pegar pra vocês verem ele tem a pelinha todos estão com a pelinha e pra descascar de uma maneira mais fácil vamos precisar de um pote eu tenho esse pote aqui que eu comprei no Carrefour é até uma dica legal pra vocês porque esse pote é bastante interessante pra quem leva alimentos pra comer na rua que faz dieta, essas coisas porque ele fecha no vácuo aqui você coloca, fecha e não entra ar isso conserva por mais tempo os alimentos até mesmo na geladeira até mesmo essa receita que a gente está fazendo agora os temperos dá pra colocar aqui dentro fechar e eles vão durar mais tempo depois não entra ar esse pote eu comprei no Carrefour paguei 13 reais na época se vocês forem lá vocês vão achar e agora vamos sacudir o nosso pote não precisa ser nesse pote exatamente pode ser qualquer um que vocês tenham aí na casa de vocês com uma tampa e agora é só sacudir assim pronto pessoal fiquei aqui um minuto sacudindo é bom que você já faz um exercício aí para os seus braços para fortalecer o braço e agora vamos destampar aqui para ver o que saiu aqui se deu certo deixa eu pegar um potinho aqui para separar os alhos olha como é que as cascas saem do alho agora eu vou pegar aqui e colocar meus alhos já descascados sem muito trabalho 40 segundos 1 minuto aí com força deixa eu pôr mais para cá para vocês verem vocês conseguem descascar seus alhos lembrando que são 6 cabeças de alho aqui se você fosse descascar dente por dente ia dar um trabalhinho né assim fica muito mais fácil então agora eu vou colocar todos os meus alhos aqui e vamos começar a preparar o nosso tempero caseiro olha pessoal eu adoro fazer essa receita porque além de ela ser deliciosa e dar um sabor sensacional para os nossos alimentos ele ainda é muito prático e fácil de fazer vocês vão ver vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador coloca o líquido primeiro para ficar mais fácil de misturar e agora a cebola como é uma quantidade grande vamos colocar aos poucos eu vou colocar um pouco aqui a gente vai bater e processar aqui liquidificar o nosso tempero a gente vai acrescentando aos poucos a cebola vamos focar a câmera para vocês verem e agora ó pessoal se vocês verem que está difícil de misturar vocês dão uma pausa e mexem um pouquinho com a colher aqui o nosso tempero que ele vai descendo e vai misturando mais fácil agora vocês viram que ele já misturou já processou aqui e agora vamos acrescentar mais cebola aqui no nosso liquidificador vamos acrescentando aos poucos até essa cebola acabar pronto pessoal misturamos tudo aqui o nosso tempero já está pronto até apareceu o Hulk aqui no cenário ele viu esse tempero verde aqui ele já apareceu para experimentar um pouco aqui conosco e lembra dos potinhos que eu falei no começo do vídeo que são potinhos fechados a vácuo que ajudam a conservar mais tempo nossos alimentos agora eu vou utilizar eles eu tenho alguns potinhos desses aqui e vou utilizar eles para guardar o meu tempero aqui vamos ver quantos potinhos vão dar é isso aí pessoal chegando ao final da nossa receita de tempero saudável do nosso amigo Hulk aqui acho que é por isso que ele está forte assim acho que o segredo é esse tempero aqui esse tempero verde infelizmente isso não dá para eu provar eu teria que fazer uma carne ou alguma coisa só que o vídeo ficaria longo demais mas podem fazer é uma delícia vocês podem acrescentar tanto em peixe frango, carne bovina feijão, arroz salada é tempero para palma toda obra vamos dizer assim palma toda obra esse tempero aqui e é saudável né acrescenta bastante na nossa dieta fora a facilidade que você vai ter de chegar no seu trabalho você vai fazer uma carne é só passar com a colher mesmo passa na carne e deixa grelhando ou no seu feijão já pega pronto e coloca e está pronto facilita a nossa vida deu 5 potinhos de tempero né e a durabilidade bom eu recomendo consumir em até 15 dias mas esse tempero eu já fiz o teste durou até 30 dias mas aí vocês vão vendo aí na casa de vocês vão provando se vocês sentirem alguma alteração no sabor vocês joguem fora né tentem consumir até 15 dias que não tem problema não e se vocês tiverem esses potinhos a vácuo vai durar muito mais tempo ainda espero que tenham gostado do nosso tempero né Ruki fala pra eles clicar em gostei aí compartilhar pra ajudar o nosso canal aí a crescer a cada dia mais e trazer mais receitas como essa aqui que facilitam a vida de todos um abraço a todos e até a próxima receita tchau 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 Tchau